Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do pão da vida. Hoje é 7 de junho e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Breira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoe de igual modo aos vossos amigos e familiares com esse mesmo conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Fact, que você pode encontrar o seu PDF num link abaixo da descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar ou recapitular a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro da viagem nesta jornada. mas antes de abrirmos e passarmos a ler a palavra de Deus, que iremos todos e levarmos uma oração ao nosso Senhor Deus. Oremos, querido Deus, soberano e grandioso é o Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Obrigado Senhor pelas palavras da verdade que contém neste livro. A Bíblia, por favor, fale aos nossos corações, garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de 1º de Reis, capítulo 11, Salmos, capítulo 119, versos 49 a 56, Lucas, capítulo 2, versos 21 a 40 e no livro de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 16. Podemos já começar, então vamos lá. O livro dos reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão. Ora, além da filha do faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e eteias, mulheres das noções de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Salomão tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Ashtarote, deusa dos Sidónios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão o que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moab, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Maloc, a abominação dos filhos de Amon. Assim, fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam o incenso e sacrificavam a seus deuses, a ira de Deus contra Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E, acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o fareis nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei, todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão, o adversário Hadad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque, estando Davi em Edom, e tendo subido Joab, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Porque Joab ficou ali seis meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadad, porém, fugiu e, com ele, alguns homens Edomitas dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito. A faraó, rei do Egito, o qual deu-a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadad grande mercê por parte de faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Tafnes, a rainha. A irmã de Tafnes deu-lhe à luz seu filho, Genubat, o qual Tafnes criou na casa de faraó, onde Genubat ficou entre os filhos de faraó. Tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joab, comandante do exército, era morto, disse a faraó, deixa-me voltar para a minha terra. Então o faraó lhe disse, pois, que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu-lhe, nada, porém, deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezom, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadad azer, rei de Zobá. Ele juntou homens e se fez capitão de um bando. Depois de morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezom. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aías prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebat, Efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão, que Jeroboão era um homem valente e capaz, moço laborioso, ele opõe sobretudo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. Esta se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em doze pedaços e disse a Jeroboão, Toma dez pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei dez tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, Deus a dos Sidónios, a Quemos, Deus de Moab, e a Milcom, Deus dos filhos de Amom, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei, príncipe, todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas, na mão de seu filho, tomarei o reino, a saber as dez tribos, e te darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomarei-te, ei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia, não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se desfôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos mais altos de Salomão, a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos. No livro da história de Salomão, foi de quarenta anos o tempo que reinou Salomão em Israel, sobre todo o Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Salmos, capítulo 119, versos 49 a 56. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu povo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifique. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora, e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome, durante a noite, e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versos 21 a 40. A circuncisão de Jesus, completados oito dias para ser circuncidado humanino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. a apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolas ou dois pombinhos. O Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, Mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O menino Jesus em Nazaré. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus. Estava sobre ele. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 16. A unidade da fé, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, o Santo Ministério e o serviço dos santos. e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. aqui e assim terminamos a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje. Vamos neste momento fechar com umas palavras finais de agradecimento ao nosso Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra absoluta da verdade. Obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação neste dia. Por favor, ajuda-nos com a sua aplicação em nosso agir. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar, escutar e acompanhar aqui a palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem qualquer comentário, deixa-nos o seu gosto, a sua inscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder acompanhar as próximas leituras diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.